Olá, aqui é a doutora Maria Emília, ginecologista, e hoje eu vou falar sobre câncer de colo de útero. Mês de março é o mês de conscientização de câncer de colo de útero. Então, começar falando o que é o colo do útero. Eu vou mostrar uma imagem para ficar mais fácil de entender. Então, aqui está uma imagem esquemática do trato genital feminino, e a gente tem aqui essa partezinha onde está escrito colo do útero. O colo do útero, então, é essa parte mais próxima da vagina do útero. Tem uma outra imagem aqui, que fica até mais fácil de entender. Então, ali tem a vagina, o útero, a parte mais de baixo do útero, que fica mais próxima à vagina, a gente chama de colo de útero. E quando a gente olha no exame especular, que é aquele exame que o ginecologista faz, quando vai fazer o exame ginecológico, ele coloca o aparelhinho, o espéculo, para coletar o preventivo, a gente enxerga o colo do útero e enxerga esse orifício que vai lá para dentro do canal endocervical. E qual que é a importância disso? Então, por que a mulher faz o preventivo todos os anos? Justamente para a prevenção de câncer de colo de útero, porque ele é o câncer mais importante do útero, ele é o mais prevalente e também o que tem a maior mortalidade. Então, ele é o terceiro câncer em incidência no Brasil, em mulheres, só perde para câncer de mama e câncer de colo retal, quando a gente exclui o câncer não melanoma, né? A gente exclui o I, que são os básicos celulares, que são os cânceres de pele, então ele é o terceiro. E em mortalidade ele é o quarto, então ele é o quarto câncer que mais mata mulheres no Brasil. E eu vou começar falando, então, quais que são os sintomas. Então, em fases iniciais, não dá sintomas nos estágios iniciais. Ele começa a dar sintomas quando ele já está mais avançado, que pode dar sangramento, sangramento na relação sexual, sangramento intermestrual. Então, fora do período menstrual, o paciente tem sangramento. Pode dar um corrimento que não melhora, também é um sintoma. Em casos mais avançados, ele pode dar sintomas urinários, porque ele vai, conforme ele vai se espalhando, ele vai afetar. Então, o ureter, que é o canalzinho que leva o xixi do rim para a bexiga. E ele pode dar sintomas gastrointestinais também, mas só em casos mais avançados. Por isso que a gente faz o rastreamento para identificar em casos iniciais, porque no começo ele não dá sintoma, tá? E o que causa o câncer de colo de útero? Então, ele é causado pelo vírus do HPV, que é uma sigla para papiloma vírus humano. O vírus do HPV, ele é uma doença sexualmente transmissível. É a doença sexualmente transmissível mais prevalente que existe. Então, 60 a 80% da população, em algum momento da sua vida, vai ter contato com o vírus do HPV. Porém, só uma porcentagem pequena que desenvolve lesão pelo HPV. E o que nos interessa é o HPV que a gente chama de persistente. O que é isso? É o HPV que a infecção persiste. Então, não é algo transitório. Porque na grande maioria das vezes, as pessoas têm uma infecção transitória. Ou seja, a pessoa tem infecção e depois consegue eliminar o vírus. Essa infecção não está relacionada ao câncer. O que está relacionado ao câncer é o HPV persistente, que é aquele que perdura. Então, entre os HPVs, a gente divide em baixo e alto risco. Os que estão relacionados a lesões que evoluem para câncer são os HPVs de alto risco. E entre eles, o 16 e o 18 são os dois piores. Então, ter um HPV de 16 persistente por 9 anos, a chance de ter uma lesão que a gente chama de alto grau para evolução para câncer ou câncer é de 75%. Quais que são as estimativas no Brasil? Então, no ano de 2020, a gente teve mais de 16 mil mulheres com diagnóstico de câncer de colo de útero. Então, 16 mil 710 mulheres descobriram estar com câncer de colo de útero no ano de 2020. E no ano de 2019, a gente teve 6 mil 596 mortes por câncer de colo de útero. Então, realmente é algo que a gente tem que prestar atenção. E qual que são os fatores de risco? Então, além do HPV, a gente sabe que tem algumas condições que facilitam a chance da pessoa ter câncer. Quais que são as principais dela? Então, alguma imunossupressão. Pessoas que têm HIV têm um risco maior, principalmente quando esse HIV não está compensado. Ou pessoas que são usuárias de corticoide. Então, às vezes a pessoa é uma transplantada, por exemplo, transplantada renal, que tem que usar medicações imunossupressoras. Ou tem lúpus, ou artrite reumatóide, alguma doença que tem que usar corticoide. Então, isso é um fator de imunossupressão. É um fator de risco. Claro que precisa ter infecção pelo HPV. Se só tem imunossupressão. Se só tem, por exemplo, o HIV positivo, mas não tem HPV, não tem como desenvolver câncer de colo de útero. Agora, quando a pessoa tem infecção por HPV, tem alguns fatores e riscos que facilitam a chance de ter câncer. Outra é cigarro. Então, tanto o tabagismo ativo quanto o passivo interessa. Ou seja, às vezes a pessoa não fuma, mas o parceiro fuma. Isso é um fator de imunossupressão. A alimentação pobre em frutas, verduras, em nutrientes. Isso também é um fator de imunossupressão. Então, por isso que a gente vê, inclusive pacientes obesos, que às vezes não têm uma alimentação saudável, é um fator que acaba sendo um fator de risco para câncer de colo de útero. O uso de anticoncepcional a longo prazo. Então, a gente sabe que o uso por 10 anos de anticoncepcional aumenta em 124% o risco de câncer de colo de útero. Enquanto que o DIU, por exemplo, facilita a eliminação do vírus do HPV. Então, quando possível, a gente troca o uso de anticoncepcional por um DIU. Esses são os principais fatores de risco. E qual que é o risco do NIC virar câncer? Porque uma lesão, ela não nasce câncer de colo de útero. Então, a mulher faz o preventivo todos os anos, faz de rotina. Por quê? Porque o objetivo é detectar as lesões que a gente chama de precursoras do câncer de colo de útero. Então, que são lesões que têm potencial de evoluir para câncer. São elas, o NIC1, o NIC2, o NIC3 e depois já é o câncer, tá? O NIC1 é uma lesão inicial. O chance de ela evoluir para câncer é muito baixo, é de 1%. Já o NIC2 e o NIC3, elas são chamadas de lesões de alto grau. Então, elas têm um risco maior. E eu trouxe uma imagem para compartilhar aqui sobre esse risco. Então, o que acontece com cada uma das lesões? A lesão NIC1, a chance dela regredir, ou seja, dela desaparecer sozinha, varia de 47% a 57%. Dela persistir, é em torno de 32%. Dela progredir para uma lesão mais grave, que nem o NIC3, é de 11%. E dela evoluir para câncer, o risco é de 1%. Já quando eu tenho uma lesão NIC2, o risco dela, a chance dela regredir, de ela sumir sozinha, é de 43%. A chance dela persistir, é em torno de 35%. Dela evoluir para uma lesão mais grave, o NIC3, é de 22%. Esse risco é maior. E dela progredir para câncer, 1,5%. Já uma lesão NIC3, a chance dela regredir é de 32%. A persistência é em 56%, então, na grande maioria das vezes, ela persiste. E dela progredir para um câncer, é de 12%. Então, conforme o grau da lesão aumenta, aumenta esse risco. O que a gente sabe também de dados de estudos? Que uma lesão NIC2, NIC3, não tratada, o risco de ela evoluir para câncer em um período de 30 anos, é de 30% a 50%. Então, risco muito alto, por isso que lesões grau 2 e grau 3, a gente sempre acaba fazendo o tratamento. Que dependendo da faixa etária, pode ser um tratamento que a gente chama de destrutivo, como por exemplo, é o caso do laser. E já quando a gente tem uma paciente com mais de 25 anos, em geral, a gente faz um tratamento que se chama cirurgia de alta frequência, CAF, LIPE, EZT, X-Hérise de Zona de Transformação Normal, que são tudo sinônimos para ser as mesmas cirurgias. E a gente vai tirar uma parte do colo do útero, essa parte que está com a lesão. E quando a pessoa tem o câncer de colo do útero, como que é feito o tratamento? Então, o tratamento vai depender do tipo, do grau da lesão que está. Então, se ela está com câncer inicial, geralmente é feito cirurgia. Se ela está com um câncer mais avançado, é feito rádio, quimioterapia, outra bracterapia, que é um tipo de radioterapia que é como se colocasse uma sementinha dentro da vagina, para ter uma ação mais local ali no colo do útero. Então, depende do grau da lesão para definir como que vai ser feito o tratamento do câncer de colo de útero. E qual que é o risco, então, quais são as chances de sobrevida dessa paciente que está com o câncer de colo de útero com essa mulher? Então, eu trouxe aqui, isso também é dados da Sociedade Americana de Câncer de Colo de Útero, e vai depender do grau que está a lesão. Então, uma paciente que está com uma... Ali, então, tem localizado regional à distância. Então, localizado não tem disseminação ainda da doença. Regional, ele se disseminou para partes próximas ou linfonodos, que são as línguas, que fazem um conjunto de células de defesa, que tem ali na região inguinal, por exemplo, na virilha. A distância é quando o tumor já se disseminou para os outros órgãos, como, por exemplo, bexiga, reto, que é uma parte do intestino, ou outros órgãos distantes, como o pulmão ou os ossos. Então, quando é local, o estágio que está o câncer, a chance de sobrevida em cinco anos é de 92%. Quando ele é um câncer que ele está regional, então ele já atingiu esses linfonodos, a chance de sobrevida em cinco anos é de 56%. Quando ele está à distância, ou seja, já cometeu bexiga, intestino, a chance de sobrevida é de 17%. E se a gente for considerar todos os estágios, considerando desde o um até o mais grave, a chance de sobrevida em cinco anos é 66%. Então, tudo depende do estágio para saber a sobrevida dessa paciente em cinco anos. E o câncer de colo de útero, então, ele é um câncer que... Como que acontecem, então, as metástases, que é quando o câncer se espalha? Ele vai se espalhando, então, para os órgãos adjacentes, para os órgãos próximos. Então, por exemplo, com a bexiga, intestino, que são órgãos que... Vagina, que ficam perto do útero. Geralmente é assim que ele se espalha, tá? Falei aqui sobre qual é o risco de virar câncer, dos fatores de risco. Qual que é a idade mais comum, então, para câncer de colo de útero? Varia de 45... Em média, é 45 a 50 anos a idade mais comum, o maior pico de câncer de colo de útero. Não significa que não possa acontecer em outras idades, tá? O câncer de colo de útero é um câncer insidioso, ou seja, ele demora para se desenvolver. Do momento que a pessoa adquire a infecção pelo HPV até ela desenvolver o câncer, em geral, leva uns 18 anos, tá? Claro que existem variações. Por exemplo, eu já vi uma paciente morrer de câncer de colo de útero com 20 anos, e ela não adquiriu a infecção com 2 anos, até porque é uma doença sexualmente transmissível. Então, vão haver variações, nem todo mundo lê o livro que a gente fala, ou seja, nem todo mundo segue o que está escrito nos estudos, na história natural, mas, em geral, ele é um câncer que demora a se desenvolver. E por isso que o rastreamento com preventivo, que é o papanicolau, começa, segundo o protocolo ali do Ministério da Saúde, a partir dos 25 anos. Por quê? Porque como é esse tempo que demora para se desenvolver, a gente consegue já identificar lesões aí iniciais que poderiam evoluir para câncer e poder fazer esse tratamento para evitar que evolua. E quando a gente fala de rastreamento, o principal exame é o preventivo e, associado a ele, a gente pode fazer uma pesquisa de HPV, tá? A pesquisa de HPV é um exame que a gente faz junto com o preventivo, então, na mesma coleta, é uma escovinha que a gente coloca ali no colo do útero, no canal endocervical, que aqui nessa foto seria ali no orifício, tá? Que está aparecendo aqui na imagem. E a gente faz essa coleta e manda para análise no mesmo potinho, tá? E qual que é a vantagem, então, da pesquisa da HPV? Que ele é mais sensível até do que o próprio preventivo para detectar a presença do vírus. Então, o preventivo, ele vê lesão. Ele nos fala se tem lesão ou não tem lesão causada pelo vírus da HPV. Já a pesquisa da HPV, ele nos fala se tem a presença do vírus ou se não tem a presença do vírus. E qual que é a importância disso? Se a gente tem uma pesquisa da HPV positiva, a recomendação é que essa paciente vá fazer um exame de colposcopia, que é um exame que olha o colo do útero com o microscópio, com uma lente de aumento, aplica alguns líquidos que facilitam a identificação da lesão e se tiver alguma lesão, a gente faz uma biópsia, tá? E por que que ele é mais sensível? Porque até 30% dos casos de câncer de colo do útero, das pacientes com câncer de colo do útero, podem ter preventivo normal, tá? Então, por isso que ele é mais sensível, então tem uma capacidade aí de identificar mais lesões, tá? Então, quando é possível, a gente associa os dois exames. E se a paciente tem algum preventivo alterado, então ela também vai para esse exame da colposcopia, que é esse exame que olha o colo do útero com o microscópio. Eu mesma já tive paciente que coletei o preventivo e veio negativo e tinha uma pesquisa de HPV positiva e a gente foi fazer o exame da colposcopia e achou uma lesão NIC2, então que é uma lesão aí que tem um risco maior de evolução para câncer. E o preventivo, ele é um exame operador dependente, ou seja, depende de quem está fazendo essa análise do exame e essa coleta. Porque como eu mostrei aqui na foto, é importante que seja feita a coleta ali do orifício cervical, né? Que é essa bolinha que está no meio. Se eu coleto em um local errado, também tem uma chance menor de ele vir alterado porque eu não estou fazendo coleta do ponto principal de interesse. E por que a gente faz essa coleta aí? Porque aí é onde fica o HPV, tá? O HPV, ele fica no que a gente chama de zona de transformação, que é a transformação da parte de dentro do útero, do epitélio glandular, para a parte de fora, que é o epitélio escamoso. E é aí que começam as lesões. As lesões iniciam nesse local e é por isso que é ali que é feita a coleta. Outra coisa importante de falar, que além do colo do útero, existem essas zonas de transformações no canal anal. Por isso que as pacientes que tiveram câncer de colo do útero ou estão com uma lesão de alto grau, tipo NIC2, NIC3, elas têm nove vezes mais chance do que a população em geral a vir a ter um câncer de canal anal. E por isso que é importante que as pacientes que estão com esse tipo de lesão façam uma avaliação do canal anal, um preventivo do canal anal. Então, tipo um papanicolau, só que no canal anal a gente coleta para ver se tem alguma lesão. Se tiver alguma lesão, ela vai para a endoscopia, que é esse exame parecido com a coposcopia, que vai avaliar com uma espécie de lente de aumento, que é o coposcópio, um tipo microscópio, para procurar se tem alguma lesão. Outro local que tem essa zona de transformação é a orofaringe, então aqui na garganta. Porém, para essa região, a gente ainda não tem um exame de rastreamento, que nem a gente tem o preventivo para colo do útero, ou que nem a gente tem esse acetologia oncótica, que é o tipo de preventivo do canal anal. Então, a gente só consegue enxergar o otorrino laryngologista quando tem uma lesão macroscópica, ou seja, que já está maior e não uma lesão microscópica, que nem a gente consegue fazer esse rastreamento para o colo do útero. O parceiro, ele também precisa ser avaliado, porque ele também pode ter alguma lesão, e se essa lesão não for tratada, é um motivo para recidiva, para ficar voltando a lesão na paciente. Outro ponto importante, vale a pena fazer a vacina do HPV quando a gente faz o tratamento dessas lesões, e mesmo do câncer, porque ele diminui, fazer a vacina diminui o risco de recidiva, de retorno de lesões, de surgirem novas lesões, e a vacina também ajuda a proteger esses outros sítios, que nem o canal anal e a orofaringem, porque os anticorpos vão circular pelo corpo da pessoa. Quanto à prevenção, então, uma das coisas que é um fator de risco é múltiplos parceiros e idade precoce do início da vida sexual. Então, evitar múltiplos parceiros, uso do preservativo. O preservativo, ele não é 100% para a prevenção do HPV, porém, ele diminui muito a chance, por que ele não é 100%? Porque o HPV transmite por contato. Então, por exemplo, se a pessoa tiver com uma lesão no monte pubiano, e uma verruga, e encostar com outra pessoa que tiver uma relação sexual, ele vai transmitir para essa pessoa. Então, principalmente o preservativo masculino, que cobre uma área menor, ele acaba não sendo 100%. Mesmo assim, a gente recomenda, porque é uma das formas que a gente tem de prevenção. Outra forma é a vacina do HPV, que quem mais se beneficia da vacina é quem nunca teve relação sexual, porém, mesmo pessoas que já tiveram, podem e devem tomar, porque, por exemplo, uma pessoa que fez tratamento de uma lesão, quando ela vacina, ela tem menos chance da lesão retornar. Então, isso já tem estudo que foi feito com pessoas que vacinaram e pessoas que não vacinaram após tratamento de lesão NIC2, NIC3. E quem não vacinou teve 280% mais recidiva, em 2,8 vezes mais retorno de lesão do que quem vacinou. Então, por isso que a gente também recomenda que faça a vacina. Como que é feito o diagnóstico? Então, ele é feito através dessa alteração do preventivo, a paciente vai para a cuposcopia e faz uma biópsia. Às vezes, se isso não aparece já na biópsia, o que se faz, dependendo da lesão, vai para uma cirurgia de alta frequência, que é essa cirurgia que vai retirar essa partezinha do colo do útero. E a gente vai ter uma amostra maior, vai ter um tamanho maior para avaliar. E daí, nessa avaliação dessa peça, o patologista consegue fechar o diagnóstico de câncer de colo de útero. E o tratamento, como eu falei, depende do grau da lesão. Vamos ver se faltou alguma dúvida que eu não respondi. Então, aqui, vamos ver. Doutor, a NIC1 pode virar direto NIC3? Então, não. Existe uma evolução. A NIC1 evolui para o NIC2, que evolui para o NIC3. O que existe atualmente, é uma coisa que a gente chama de terminologia LASCH. O que é essa terminologia? Acredita-se que, na verdade, não existe uma lesão que tenha um comportamento específico de NIC2. Então, o NIC2, ou ele se comporta como um NIC1, que é uma lesão menos grave, que tem menos risco, ou ele se comporta como um NIC3. O exame que poderia fazer essa avaliação de como se comporta esse NIC2, é um exame de imuno-estoquímica, que se chama P16, que não tem nada a ver com o HPV16. É um exame que a gente faz na peça da biópsia, então, do material que foi retirado, e faz essa avaliação. Quando esse P16 está positivo, a gente sabe que esse NIC2, ele se comporta como um NIC3, e ele deve ser tratado como NIC3. Então, geralmente, a gente vai fazer a cirurgia da alta frequência para tratar. Já se ele tiver um P16 negativo, ele se comporta como um NIC1, e ele poderia ser conduzido dessa forma. Que tem uma live só sobre o NIC1, que está disponível tanto no meu canal do YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, que eu falo de condutas para caso de NIC1. Deixa eu ver aqui. A doutora Sara mandou parabéns, obrigada. A Nádia colocou, graças a Deus não tenho mais útero, estou livre dela. Então, vamos lá. É um ótimo comentário. Uma pessoa que ela não tem mais útero, ela está livre do HPV? A resposta é não. Porque o HPV, ele pode causar lesão na vagina e na vulva. E por isso que, quando a gente está com uma lesão, tipo um NIC2 ou um NIC3, por que a gente não sai fazendo direto esterectomia? Porque a gente já está falando de câncer coliútero. Por que não então vamos retirar o útero e daí libertar a pessoa desse mal? Porque não vai libertar a pessoa desse mal. A gente, não existe um tratamento ainda, não inventaram um remédio ou uma cirurgia que mata o vírus do HPV. A gente só retira a lesão que ele causou. Porém, o vírus pode continuar no corpo da pessoa e pode causar uma lesão no fundo de saco vaginal. Então, que é no fundo da vagina. E essas lesões de fundo de saco vaginal, qual que são o grande problema delas? Que elas são mais difíceis de serem identificadas, tá? Depois no acompanhamento. E também são mais difíceis de serem tratadas. Porque diferente ali do útero, que quando a gente tem a lesão, a gente pode ir fazendo a retirada dessa lesão, ali a gente vai ter alça intestinal. A gente vai ter intestino em cima. Então, a gente não pode ir cavocando pra dentro da vagina que não tem mais útero, porque a gente pode causar uma lesão de intestino. Então, o tratamento acaba sendo mais difícil e o diagnóstico também. Até porque o fundo da vagina, ele fica todo dobradinho, então pode passar uma lesão despercebida. E por isso que a gente não recomenda fazer esterectomia num caso de NIC2 ou NIC3, porque é mais difícil pra depois fazer o acompanhamento dessa paciente. Então, em que casos que a gente vai fazer esterectomia? No caso que a gente tenha um resultado dessa cirurgia de alta frequência de AD no carcinoma in situ, que ele é uma lesão que ele é mais rara, tá? Mas quando ele acontece, esse AD no carcinoma in situ, ele pode ser uma lesão que a gente chama multifocal. Ele ainda não é um câncer invasivo, mas é um estágio inicial, tá? E daí, nesses casos, as lesões podem ser multifocal, ou seja, ter mais pra dentro do útero e daí a gente tem que fazer a esterectomia. Em casos de câncer iniciais, também é feita esterectomia, porém é uma esterectomia mais invasiva. Então, retira também, que é o que a gente chama de VertiMegs, que é uma técnica cirúrgica mais invasiva. Já quando é um câncer que ele já passou do estágio inicial, o tratamento é feito com rádio, químio e bracterapia, principalmente radioterapia e bracterapia, que é o mais importante para o tratamento de câncer de colo de útero. Coloco aqui, doutora novinha linda, obrigada. Deixa eu ver aqui se passou alguma dúvida que eu não respondi. Deixa eu ver. Não, aqui. Fiz conização, a biópsia veio carcinoma in situ, lesão NIC3, margem endocervical comprometida e ectocervical comprometida. Qual o tratamento agora? Então, a pessoa fez uma conização, é uma cirurgia que retira uma parte do colo do útero, tá? Carcinoma in situ é a mesma coisa que NIC3. Na verdade, o NIC3, ele tem dois estágios dentro dele, tá? E o carcinoma in situ, ele é o segundo estágio dentro do NIC3. Mesmo com a margem comprometida, a gente acaba não indo para uma segunda cirurgia na sequência. A gente vai repetir os exames de preventivo e coposcopia quatro meses após essa cirurgia. E daí, se estiver ainda com lesão, sim, a gente faz uma nova cirurgia, né? Ou, se não estiver com nada, a gente só mantém o acompanhamento. Por quê? Porque onde foi feita a cirurgia, foi feita também uma cauterização no local onde tirou essa peça, que é o leitoconizado que a gente chama, tem o processo de cicatrização do próprio corpo que vai acabar também ajudando nessa eliminação do que possa ter ficado de lesão. Então, na grande maioria das vezes, mesmo com margem comprometida, acaba que as lesões não voltam, tá? A margem de estar comprometida, que é, ou seja, onde retirou a peça ainda tinha a lesão ali, é o principal fator de risco para recidiva, retorno de lesão. Porém, mesmo nesses casos, na grande maioria das vezes, não é necessário um novo procedimento, porque depois no controle não vem novamente lesão, tá? Tem como fazer a pesquisa de NHPV em homem? Então, tem sim como fazer a pesquisa de NHPV em homem. O que que acontece? Na mulher, a gente coleta ali, que nem eu expliquei no colo do útero, que é onde tem a zona de transformação, tudo mais. Já no homem, é mais difícil fazer essa coleta, tá? Principalmente porque o pênis, a maior parte dele acaba sendo pele, né? Então, tem ali, claro, uma parte que não é da uretra, mas a maior parte acaba sendo pele. Então, é mais difícil fazer essa raspagem, porque a gente tem que molhar a linha, uma escovinha na água e tal. Então, às vezes, mesmo o parceiro tendo um HPV, no exame acaba dando negativo por conta dessas questões técnicas da coleta, tá? Ser menos mucosa e ser mais tecido de pele. Deixa eu ver aqui se faltou mais alguma coisa. Acho que não, falei tudo. Falei tudo. Então, tá, quero agradecer para quem esteve aqui comigo na live. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar nos comentários que eu vou respondendo. Obrigada e boa noite. Boa noite.